Música Nosso espaço Unimédia Responsabilidade Social hoje é na festa de encerramento do CAERP e nós estamos com a sua presidente, Maria Aparecida Rezende Figueira O CAERP o que é? O CAERP é uma ONG de atendimento a crianças especiais Nós estamos na rua Mato Grosso, 1147 e atendemos crianças cadeirantes, não cadeirantes atendemos crianças, entre aspas, especiais mas que todos estão na escola mas tem os que tem dificuldade de aprendizado que não são portadores apenas com dificuldade de aprendizado nós atendemos também Atualmente nós estamos com 200 famílias temos uma lista de espera muito grande por atendimento e esse final de ano nós estamos encerrando com essa festa que é um direito que as crianças têm é um incentivo, é um agradecimento a Deus por ter dado essa oportunidade da gente poder fazer e não de receber E como essa ONG sobrevive? Nós temos alguns convênios com o governo federal com o governo municipal com a loja maçônica Luz, Pureza e Verdade e com a ajuda da comunidade essa festa hoje, por exemplo, está sendo realizada com doações vários parceiros colaboraram para que isso hoje pudesse acontecer E está sendo o dia, acho que a chegada é do Papai Noel, né? É, o Papai Noel que é do grupo Arueira é um grupo de mulheres voluntárias, fantástica o grupo Vagalunos que está brilhantando a nossa festa e as famílias e as crianças que esperam por esse dia vários parceiros para que todos esses presentes acontecessem todas as crianças atendidas e todos os irmãozinhos vão receber um presente Tem um teatro de fantoche agora e de onde? Da Coca-Cola, Refresos Ipiranga é o pessoal voluntário que está apresentando hoje o teatro de fantoche E para quem quiser colaborar, deixa o telefone Nós precisamos muito de ajuda, isso sem dúvida Nós estamos construindo a nossa sede própria As pessoas que quiserem colaborar com o Tijolinho na nossa construção é só nos ligar 3630-2490, 3633-2490, 3630-7732 Nós estamos na Rua Mato Grosso, 1147 Nós temos um site www.kaerp.org.br E esse salão aqui é na Rua Capitão Salomão é do Sindicato dos Aposentados? É da Associação dos Aposentados a quem nós deixamos assim o nosso abraço o nosso muito obrigado porque eles cederam gratuitamente para nós através da Casa do Contabilista que pediu são parceiros nossos, nos ajuda bastante eles cederam esse espaço para a gente fazer a festa a você da Unimed, as mulheres da Unimed que tem um trabalho fantástico, um trabalho social fantástico Nós podemos construir um mundo melhor é só querer se todos fizeram um pouquinho, um pouquinho com certeza nós vamos diminuir o sofrimento de muita gente Parabéns e feliz 2010 para você e para a sua ONG para as suas crianças Obrigada Obrigada E fica aberto o convite porque as pessoas vão conhecer o nosso trabalho nós temos o prazer de levar lá para ver a construção nós estamos encerrando já a fase de acabamento 320 metros e tem 347 aguardando a ação para pôr a laje já está bem adiantado e o direcionamento do imposto de renda ajuda muito que esse ano nos ajudou bastante que as pessoas nos ajudem dessa forma a construir um mundo melhor um espaço melhor para as nossas crianças Nossa, muito obrigada de coração para vocês, da Unimed para todos que vão ver esse seu programa que eu sei que é muito assistido tá bom? Obrigada Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma